Boris C10, o cara das bandas Que é fácil dizer acabou, tchau E olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e estou feliz Com você perto de mim E o coração acelera E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou, tchau E olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e estou feliz É diferente Olha a pegada do Jaqueiro aí Desta vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carente Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Pois tu só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer Tu me quer mas não quer me amar Já sofreu e dobrou Só pra tu não errar de novo Oh, 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 oh Desta vez eu vou ignorar As mensagens ligadas são carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, vou jogar o teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, vou jogar o teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Essa é mais uma nossa sucessa Uma conversa arquivada Contato com nome amor Lembranças do passado Lembranças do passado Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Em saber que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem E você na minha memória E pensar que eu não vou mais te ter Meu peito até dedo chora Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Em saber que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem Pensamentos vai e vem Aquilo que não tem preço Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Você que brinco de amor Me deixou e deixou de lado Agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Com seu amor falsificar Olha a pegada do zaqueiro aí Bola, jala de estrela Olha o zaqueiro chegando aí Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Me falou coisa sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Com seu amor falsificar Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Com seu amor falsificar Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Me falou coisa sem sentido Nada tão normal E eu acreditando E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido E agora desiludido E agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Estou cansado Tô cansado De mentiras Com seu amor falsificar Foi o seu amor falsificar Foi você quem brincou de amor E me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Com seu amor falsificar Achou que tô amado pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você, não mais sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso E vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso E vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Eu me encontrei Quando encontrei Você em mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar Amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Amor Somente meu Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraí Estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança E me ensinou a amar Eu sei Que não foi fácil Foi difícil Pra lhe convencer Pensei em cair nos seus braços E depois sofrer Com medo de entregar de vez Meu coração Mas você Me ensinou Me ensinou Que o amor Vira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você Mas você me ensinou Que o amor Vira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou Me deixou livre para amar 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 Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Meu amor 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 Somente Me Alô Júnior, paraíso das frutas É diferente Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra lhe convencer Pensei em cair nos seus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você Me ensinou Que o amor Vira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você Me ensinou Que o amor Vira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez Essa cabeça Me deixou livre para amar 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 Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Meu amor Amor, amor Somente Somente meu Amor Alô, já, Saraújo Caí na ilusão de um falso amor Quem jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Caí na ilusão de um falso amor Quem jurou Quem jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Eu me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Eu me apaixonei sem menos ficar Falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Bora meus parceiros Jaizinho CDs John West CDs Menininho divulgações Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade estava em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome 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 A felicidade estava em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e chama por você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e chama por você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Eu não sei mais o que é dormir em casa A cama tá do mesmo jeito A maldada tem um batom e um negócio de passar no rosto Um lápis em cima da mesa de passar no olho E a sua foto tá na minha carteira Aquela 3x4 onde você tá linda Dessa vez a chave você não levou Me avisou que embora eu morro nem pra dar valor E se alguém perguntar se dói, 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 dói Não pensei que doesse assim Se eu te contar o que não contei É só você quem me faz bem Fui capaz de te fazer feliz Por isso Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Se eu me embriagar Só me deixa aqui Tá bom Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Se eu me embriagar Só me deixa aqui Tá bom Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Bora bandinha Insta, filhos E a sua foto tá na minha carteira Aquela 3x4 onde você tá linda Dessa vez a chave você não levou Me avisou que embora eu morro nem pra dar valor E se alguém perguntar se dói, 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 dói Não pensei que doesse assim Se eu te contar o que não contei É só você que me faz bem Fui incapaz de te fazer feliz Por isso Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Se eu me embriagar Só me deixa aqui Tá bom Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Pensando nela É dia de chorar de novo E sofrer por ela Eu me embriagar Carga, só me deixa aqui Tá bom Todo castigo é pouco Hoje é dia de beber de novo Vamos falar de amor Segue em linha Faz aquilo chegando aí Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo Medo de sofrer Você me olhar de um jeito que eu passo mal Tô viajando a hora Tô viajando a hora em sua fotografia A noite tá passando Amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo Isso não vai rolar Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a descrever Meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora Antes de apaixonar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo Eu não me apego A um novo amor O envolvimento Vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino Te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem O quanto dói Um amor forte Acabar É melhor pra nós dois Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a descrever Meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora Antes de apaixonar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo Eu não me apego A um novo amor O envolvimento Vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino Te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem O quanto dói Um amor forte Acabar Acabar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo Eu não me apego Há um novo amor Volta morena Eu estou sozinho aqui E volta morena Vem cuidar do seu neguinho Hoje faz exatamente uma semana Que ela foi embora E eu tô lembrando Justamente dela agora Dói no pitual Lembra que não Não tenho ela do meu lado E dói a alma Fere o coração Não tem seus beijos e abraços E volta morena Vem cuidar do seu neguinho E morena volta pra mim Alô, Fábio Almeida Essa é nossa, macho Não tem seus beijos e abraços Volta morena Volta morena Volta morena Volta morena Vem cuidar do seu neguinho Vem cuidar do seu neguinho Eu disse volta morena Que eu estou sozinho aqui Volta morena Vem cuidar do seu neguinho Morena volta pra mim A louquinha compositor, tamo junto, meu irmão Simbora O seu batom está chamando muita atenção Seu perfume ainda rola no salão Sanfoneiro já está puxando fole E a cada nota você me dá mais mole Imagino se eu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer Eu vou tentar pra ver Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Na primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente ter se apaixonado O seu batom está chamando muita atenção Seu perfume ainda rola no salão Sanfoneiro já está puxando fole E a cada nota você me dá mais mole Imagino se eu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer Eu vou tentar pra ver Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Na primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente ter se apaixonado Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente ter se apaixonado Ei, musical Aquele também se apaixonado Aquele também fala de amor Quero entender por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais E os sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos Seus sorrisos Era meu paraíso Era meu paraíso A luz do sol Amanhecer Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Viver sem teu amor Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão É como eu sempre digo O raqueiro também se apaixona E fala de amor E segue no linhão É como eu sempre digo Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Mas filhos saboroso O coração O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando Se arrumando demais Se arrumando demais pra sair Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante E segue no linhão E segue no linhão E os aqueiros chegando aí Seus efeitos ainda dominam E minhas lembranças só me distanciam Do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cure e me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais O que vou fazer Se pra curar O meu remédio é você Só sei que esse romance Ainda vive em mim Ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cure Que me cure e me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais O que vou fazer Se pra curar Se pra curar o meu remédio é você Se pra curar o meu remédio é você Você agora deve estar feliz Está nos braços De quem você sempre quis A sua vida deve ter mudado Depois de ter deixado o presente Pra voltar pro seu passado E o que eu posso fazer Se quando tava comigo Só pensava nele Eu vivendo por você Você viveu Por ele A sua vida inteira E o que eu posso fazer Só me resta Deixa livre logo o seu caminho Depois que eu descobri Que eu amei Sozinho Tomara que agora esteja bem Quem vai te amar como eu Ninguém Mas tudo bem A vida continua Se escolher eu ficar com ele Eu respeito Mas entenda que eu também Tenho o direito de amar E ser amado Vai em frente A vida é sua Alô meu parceiro Alô meu parceiro Viu o que? Viu dos musicais E o que eu posso fazer Se quando tava comigo Só pensava nele Eu vivendo por você Você viveu Por ele A sua vida inteira E o que eu posso fazer Só me resta Deixa livre logo o seu caminho Depois que eu descobri Que eu amei Sozinho Tomara que agora esteja bem Quem vai te amar como eu Ninguém Mas tudo bem A vida continua A vida continua Se escolher eu ficar com ele Eu respeito Mas entenda que eu também Tenho o direito de amar E ser amado E ser amado Tomara que agora esteja bem Quem vai te amar como eu Ninguém Mas tudo bem A vida continua Se escolher eu ficar com ele Eu respeito Mas entenda que eu também Tenho o direito De amar E ser amado Vai em frente A vida é sua Alô Néca Alô Néca Tapajós Produções Isso é Guilhinho e Lulinha Dois aqui diferenciados, menino Olha aí Você falou que ia sair por cima E realmente saiu por cima De mim Que legal Parabéns pra você Olha aí Você zombou na minha cara E disse que eu não era nada pra você E aí Tá feliz Tá feliz por me ver assim Mas me conta o resto Me fala se você tem Sorrido ultimamente Me fala se esse cara Tem o meu jeito quente De te amar Não vem me enganar Com esse sorriso falso O seu olhar é o mesmo Não mudou nada Você ainda continua apaixonada Nos meus beijos Esconde no seu jeito Mas você vai sofrer Olha aí Você Você zombou na minha cara E disse que eu não era nada Pra você E aí Tá feliz por me ver assim Mas me conta o resto Me fala se você tem Sorrido ultimamente Me fala se esse cara Tem o meu jeito quente De te amar Não vem me enganar Não vem me enganar Com esse sorriso falso O seu olhar é o mesmo Não mudou nada Você ainda continua apaixonada Nos meus beijos Esconde no seu jeito Mas você vai sofrer Me fala se você tem Sorrido ultimamente Me fala se esse cara Tem o meu jeito quente De te amar Não vem me enganar Com esse sorriso falso O seu olhar é o mesmo Não mudou nada Você ainda continua apaixonada Nos meus beijos Esconde no seu jeito Mas você vai sofrer E você vai fazer A nossa história acabar Antes de começar Porque você some Seu beijo tá grudado Sem você tá ao meu lado Você me enganou Beijou e abraçou Sumiu no outro dia Sem me procurar Eu não sabia Que a sua boca gosta de enganar Você beija e some Eu beijo e fico Eu tô perdido sozinho Ficando sem você Tô ficando sem você Você beija e some Eu beijo e fico Eu tô perdido sozinho Ficando sem você Tô ficando sem você Tô ficando sem você Tô ficando sem você E você beija e some Eu beijo e some Eu beijo e fico Eu tô perdido sozinho Eu tô perdido sozinho Tô ficando sem você Tô ficando sem você Tô ficando sem você E você beija e some Eu beijo e some Eu beijo e fico Eu tô perdido sozinho 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 Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que essa jovem tão beira e tão bonita Era a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levanto Corro à vista no pátio da fazenda Vejo o gado malhando em todo canto Eu vou ser da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé pelo terreiro Atendendo aos impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada eu te escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comido o carvalho e prendo o gado Guarda-selo, o jibão e o jucário Num horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos, puxichão sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço vaqueiro pra ser mole Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me botou na fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Música Você foi, voltou do nada Agora tá querendo me ver Tô sem entender Troca o amor, deveria ser crime Sem regime E pra você O mundo dá voltas, voltas demais Eu já fui brinquedo Agora não sou mais Se tá querendo a minha verdade Não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Se tá querendo a minha verdade Se tá querendo a minha verdade Não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais O mundo dá voltas, não dá mais Galera do gelo e sal, aqui no abraço O mundo dá voltas, voltas demais Eu já fui brinquedo Agora não sou mais Se tá querendo a minha verdade E não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Se tá querendo a minha verdade E não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Se tá querendo a minha verdade E não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Se tá querendo a minha verdade E não dá mais, não dá mais Quem me usa ou não usa mais Quem me usa ou não usa mais Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Eu sou sem vergonha Eu sou sem vergonha Olha a pegada do zagueiro Menino e segue ruim Olha o show Quando ele chega Quando ele chega a mulherada vibra Quando ele dança a galera agita Quando ele canta Ei, ei Quando ele toca Ei, ei Não perde uma balada Ele tá na fita Ele só não tem fama Ele tem um sucesso Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Pode me chamar de neném Eu vou te fazer também Eu sou sem vergonha Eu sou sem vergonha Eu sou sem vergonha Só anda de carrão Só anda de carrão Donado e rebaixado Com seu paredão Ei, ei É um pancadão É um pancadão As garradinhas do lado Meu som tá torando O uísque tem na mesa Geladinha e tem pintu Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer também Eu sou sem vergonha Eu sou sem vergonha Eu sou sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Eu sou sem vergonha Alô, doutor Frank! Alô, gigante! O vaqueiro vai roxar! 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 E quando ele chega Mulherada vibra Quando ele dança Galera agita Quando ele canta Ei, ei Quando ele toca Ei, ei Não perde uma balada Ele tá na fita Ele só não tem fama Ele tem o sucesso Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer tão bem Eu sou teu e de mais ninguém Sou sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Eu sou sem vergonha Só anda de carrão, tonado e rebaixado O seu taredão, ei, é um pancadão As gatenhas do lado e o som tá furando O uísque tem na mesa, geladinha e tem pitu Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer tão bem Eu sou teu e de mais ninguém Sou sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Eu sou sem vergonha Eu sou sem vergonha Bora, vinte e um compositor O meu primo é diferente Eu acho que desse jeito Tá difícil da gente se encontrar Por aquele vacilo bobo Fez a gente se separar Eu, meu coração Tá machucado demais O vacilo que você deu Tenho certeza que não tem volta mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volto mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volto mais Você já ficou no passado, mulher Eu acho que desse jeito Tá difícil da gente se encontrar Por aquele vacilo bobo Por aquele vacilo bobo Fez a gente se separar E o meu coração Tá machucado demais O vacilo que você deu Tenho certeza que não tem volta mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volto mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volto mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Se você soubesse o quanto tá fazendo falta Passa o tempo e a solidão não passa Essa saudade me maltrata Se sentisse aí Um pouco da dor que eu sinta aqui Certeza cê voltava Voltava pra mim Eu não tô dando conta Eu não tô dando conta De seguir minha vida sem teu beijo Sem teu abraço Sem o teu chamego Ô morena, volta pro seu nego Eu não tô dando conta Se você soubesse o quanto tá fazendo falta Passa o tempo e a solidão não passa Passa o tempo e a solidão não passa Essa saudade me maltrata Se sentisse aí Um pouco da dor que eu sinta aqui Certeza cê voltava Voltava pra mim Eu não tô dando conta De seguir minha vida sem teu beijo Sem teu abraço Sem o teu chamego Ô morena, volta pro seu nego Eu não tô dando conta De seguir minha vida sem teu beijo Sem teu abraço Sem o teu chamego Ô morena, volta pro seu nego Eu não tô dando conta De seguir minha vida sem teu beijo Sem teu abraço Sem o teu chamego Ô morena, volta pro seu nego Eu não tô dando conta De seguir minha vida sem teu beijo Sem o teu abraço Sem o teu chamego Ô morena, volta pro seu nego Eu não tô dando conta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí